Se você viu meu vídeo falando sobre as lojas golpistas do AliExpress, eu falei também sobre a promoção que vai acontecer em breve, na virada de domingo para segunda, especificamente à meia-noite do dia 19. Essa promoção promete ser uma promoção bem grande, tem cupom nominal, então você pode fazer compras com vários cupons, além de cupons que a plataforma não trabalhava há muito tempo, tipo o desconto no Google Pay. Então nesse vídeo eu venho dar dica para vocês de headset, de headphone para que vocês fiquem de olho. Tanto aqueles sem fio, com fio para academia e aqueles que também são mais para jogos, tá certo? Gosto desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal que eu posso fazer uma série de vídeos assim, curtos, falando sobre isso. Então, promoção aqui, grandes marcas, dia 19, meia-noite, tem 15 reais off em 45 pagando com o Google Pay, tem 5% de cashback com produtos no Brasil, 3% de cashback em compras acima de 300 se estiver o AliExpress Business e 20 de desconto em pedidos de 200, automático, além do cupom de 10 em 100, de 35 em 300, 70 em 500, 120 em 900, 230 em 1600, 483 mil. Pois bem, quais dicas de fones eu tenho hoje? Começando com os baratos, esse aqui, KZ, continua sendo uma ótima opção. Eles custam em torno de 50, 60 reais, os mais básicos, que já fazem um ótimo serviço, ainda mais se você está acostumado a só usar aqueles bem básicos de feira. Esses aqui já serão bem superiores. Infelizmente, de microfone não dá certo, o microfone é bem ruim, você pode dizer que tem, então você pode comprar a versão sem microfone mesmo, tá? É um tipo de fone com ótima qualidade sonora pelo preço e eu acho que vocês vão gostar se você não conhecer ainda. E tem várias reviews na internet. Eu comecei aqui no meu, assim, na minha vida do AliExpress comprando KZ quando eu não tinha canal. Aí, se você quiser algo de mais qualidade ainda sem fio, Moondrop, eu tenho aqui Moondrop Space Travel. Esse fonezinho é muito interessante também, tem uma ótima qualidade sonora, tem uma boa duração de bateria, você pode levar para vários locais, é muito bonito. E, assim, é uma indicação também bem bacana, só que, claro, já fica ali três vezes o valor do KZ, né? Até por ser sem fio Bluetooth 5.3. E, assim, a única coisa que eu queria que ele tivesse mais é um som um pouco mais alto. Eu não fiz nenhum vídeo dele avulso, mas está aqui para vocês a indicação. E, se quiser algo assim melhor ainda, tem o Truth Ear. Essa aqui é um tanto mais cara, é o dobro do Moondrop. Não sei se vai compensar para muitas pessoas, mas se tiver já um Moondrop que quer uma coisinha assim melhor ainda, tem ele, tá? É um tanto salgado, é um tanto salgado. Agora, para aqueles que não são intra-auriculares, aqueles sobre a cabeça, né? Você pode ver também a Onio Audio. Essa marca tem várias opções, com várias equalizações, com fio, sem fio. Estou trazendo aqui o Onio Audio Fusion A70, que vai ficar a R$160,00. É uma boa opção. Tudo para fora de jogos, eu digo assim, porque não tem microfone. Claro que você vai conseguir jogar tranquilamente, vai ficar bom para jogos, né? Eu foco mais, às vezes, em headset para jogos que já une um microfone bacana com o fone. Agora, se você já tem um microfone, aí já pode pegar ele também, que é bem bacana. É um fone barato ainda. Se você quer qualidade, assim, um dos que eu mais vejo o pessoal indicando é esse aqui. O Philips SHP9500. Ele está um tanto mais caro do que estava antes. Ainda assim, provavelmente você não consegue no Brasil algo nesse preço e com essa qualidade, tá bom, gente? Claro que eu estou colocando os preços sem os impostos aqui. Quando você clica para comprar, vai ter o valor do imposto. Mas, ao mesmo tempo, não tem o preço aqui com desconto de cupom, né? Então, se você considerar os cupons, que é R$35,00 e R$300,00, o outro dá R$15,00 com o Google Pay. Você vai somar tudo, você vai perceber que ele, basicamente, vai tirar o valor do imposto. Então, vai ficar mais ou menos esse valor aqui de R$340,00 a R$350,00, tá bom? Essas duas opções, então, são interessantes em relação a fone com fio, tá? Esse tem a melhor qualidade, tanto ele quanto o Unio Audio. Agora, sem fio, você pode dar uma olhadinha nesse aqui, o Hi-Lo S30, que é uma marca interessante. Tem aparecido, assim, com boas opções. E tem o da Anker também. A Anker tem uma opção, só que é um pouco mais cara, né? É o Live Q30, o Soundcore. Depende muito do teu perfil, você veja que ele também tem um layout um tanto diferente. Mas você pode dar uma olhadinha nos fones dessas marcas que vocês vão gostar, assim também como da Unio Audio, tá? Então, eu tentei colocar uma opção em cada faixa de preço e também de modelos distintos. Com fio, sem fio, porque, às vezes, o cara nem quer sem fio, né? Quer com fio mesmo. E falando sobre headset agora, que é fone com microfone, nós temos aquele que eu mais indico, assim, que eu acho muito bacana. É o Fifine, Fifine H9 e Fifine H6. Sendo que o H9, ele tem na versão branca e na versão preta, tá? Isso é legal, assim como o H6 tem na versão branca e na versão preta. Só que esse aqui, ele tem um RGBzinho aqui e o H9 não tem. De microfone, o do H9 é levemente superior. Já de áudio, por ter uma atualização que você pode mudar ali, o H6 eu acho que é levemente superior. Mas é bem parecido. E os dois não são muito confortáveis, infelizmente. Mas, em relação a tudo o resto, é muito bom para um headset abaixo de R$200. E, se você quiser uma opção de headset sem fio, aqueles já com menor delay, 2.4G, tá? Embora também eles tenham função Bluetooth. Nós temos aqui o Nubo, sendo uma das melhores opções pelo preço. E na última promoção, já com o novo imposto, mais alto, ainda ficou nessa casa de R$170, tá? Então, é ainda uma ótima opção. Nubo G06, 3 modos com fio, Bluetooth e 2.4. Embora ele não carregue se você estiver usando, tá? Tem que parar de usar, assim como o Baseus também, que é a próxima opção. Mas, em relação a preço e qualidade de áudio e o microfone decente, o Nubo acaba sendo um melhor, porque ele está abaixo de R$200. Acima dos R$200, tem duas opções. Tem o Baseus GH2, que tem vídeo no meu canal. Na verdade, praticamente todos esses produtos têm vídeo no meu canal, tá? Só não mais esses headphones que eu não trabalho tanto. Mas alguns até já coloquei também, tipo One Audio, tipo One Drop também. O Baseus, ele é 3 modos, não dá pra carregar ainda, mas ele também tem uma boa qualidade sonora. Embora não tenha graves tão presentes. Então, se você não gosta muito de graves, é mais pra você. Se você gosta, não é tanto pra você. Eu acho que o que... Tem as qualidades do Baseus, até por ser mais bonito, né? Do que o Nubo. E tem as qualidades do Nubo. Junto a tudo isso, eu acredito que é o terceiro e o último aqui. Que é o Fantec Harmony WH-G02. Ele tem, assim, uma qualidade de construção bacana. E é tão bonito quanto o Baseus. Ele tem esse RGBzinho aqui, só que também permite que você use carregando. Tá? E o microfone dele é decente também. A duração de bateria dele é muito boa. Então, se puder pagar um pouco mais e unir nesses dois mundos. E é claro, também ele tem o Gravezinho que não tem no Baseus. Então, assim, desses três que eu tô trazendo até hoje. Hoje, eu acho esse aqui o que tem melhor dos dois mundos. Se quiser agora bem mais barato, tem que ser o Nubo. Eu acho até que depois do lançamento do Harmony, o Baseus ficou meio difícil, assim, de ser uma opção tão atrativa. Embora ainda seja, tá? E outra coisa legal é que todos os três tem earpads ali que não são corino. Inclusive do Nubo, ainda mais a versão aqui branquinha, por exemplo. E do Baseus também, eles são em tecido. E aqui do Harmony é uma mescla. Porque a parte em contato com a tua orelha é tecido. E o resto é meio que corino. É bem interessante. Vejam o vídeo do headset na descrição. E é isso, gente. São as indicações que eu tenho pra fazer pra vocês hoje. Além disso, recado. Vai ter cupom exclusivo pro canal. Porque se vocês viram aqui, vocês deram uma olhada que não tem cupom de, por exemplo, 25 e 250. Certo? É de 10 em 100 ou de 35 em 300. Pois eu tô com cupons exclusivos, deixo pra vocês na descrição que vocês podem usar também. Vai valer pra todos os produtos do AliExpress. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Que aí você já consegue um desconto melhor em produtos abaixo dos 300 reais e acima dos 200, tá? Outra coisa, finalizando. Como que vai ter live? Claro que vai ter live. Eu vou fazer sorteio para os membros do canal. Então, aquele lá, membro nível 1, 2 ou 3, vai ter sorteio. Se você ainda não é membro, considere se tornar. Eu vou deixar depois na comunidade aqui os links do sorteio já pra vocês começarem a participar. E quando chegar na live, eu já vou fazendo sorteio. Tá bom? Então, gostou do vídeo? Deixa o like. Participe da live. Vai ter coisa boa. Vai ser sempre coisa boa? Não. Até por conta do aumento do imposto. Mas, às vezes, até por conta desse subsídio do AliExpress, você vai encontrar algo que você queria com preço decente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.